A CIDADE NO BRASIL Lembrem que em breve eu volto Pra juntos ceiarmos a mesa no reino de Deus Tomem o pão e o vinho Que são o meu corpo e sangue que dou por vocês Lembrem que em breve eu volto Pra juntos ceiarmos a mesa no reino de Deus Eu sou o pão da vida Quem vem a mim nunca mais terá fome Quem crê em mim não terá sede Tomem o pão e o vinho Que são o meu corpo e sangue que dou por vocês Lembrem que em breve eu volto Pra juntos ceiarmos a mesa no reino de Deus Venham a mim Os cansados, os cansados E eu lhes darei o alívio Eu lhes darei o meu descanso Lembrem-se eu sou o bom pastor Lembrem-se aqueles que o Pai me deu Tenham a vida eterna e não merecerão Estão em minhas mãos e não se perderão O meu sangue derramado Os pecados são perdoados O meu corpo sim é dado Por vocês, por vocês Por vocês Sim é dado Por vocês, por vocês Por vocês, por vocês Por vocês Tomem o pão e o vinho Que são o meu corpo e sangue que dou por vocês O meu corpo e sangue que dou por vocês O meu corpo e sangue que dou por vocês O meu corpo e sangue que dou por vocês